Música Lançada na FENAC o Salão de Artes de Novo Hamburgo. Conheça mais sobre o trabalho de um tabelião. E também confira os vencedores do Festival de Cinema de Gramado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Jornal RS. Música Olá, está começando agora mais um Jornal RS. E agora você acompanha uma reportagem da TVNH do Café da Manhã no Salão de Artes de Novo Hamburgo. Hoje pela manhã aconteceu o Café do Salão de Artes. A Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria de Cultura e em parceria com a FENAC, abriu as inscrições para os artistas brasileiros e estrangeiros a participarem do Salão de Artes que ocorrerá no município. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura. O Salão de Artes é um salão em que os artistas plásticos escrevem suas obras, aí elas são selecionadas e expostas, e depois ainda são premiadas, né? Expostas no Salão de Artes que vai acontecer simultâneo e dentro da Feira Loucura por Sapatos em outubro. As inscrições vão até o dia 5 de setembro e podem ser feitas através do site. Bom, nessa edição do Salão eu pretendo participar, eu vou me inscrever, como todos os artistas podem participar. Nas outras edições eu estava na organização, nas outras edições eu era diretora de cultura aqui em Novo Hamburgo, e o Salão foi um sucesso, em todas as exposições que aconteciam dos salões, tanto aqui na FENAC quanto no Centro de Cultura, lá no Espaço Cultural Abano Artes. A exposição sempre foi um sucesso, com obras maravilhosas, com uma participação muito grande dos artistas, e dessa vez agora eu quero participar, pretendo participar do Salão. Encontro de aficionados por carros antigos movimenta a cidade de São Leopoldo. Você acompanha a reportagem da TV São Leopoldo. Aconteceu no final de semana mais um encontro de automóveis antigos no Museu do Trem. Não importa o ano ou o modelo, por onde eles passam sempre chamam a atenção. Visitando a exposição de automóveis antigos, o que você está achando? Ah cara, isso aí para mim é um sonho, é muito bonito esses carros. A coisa mais bonita que eu acho é esses carros antigos. Costuma vir aqui ao Museu do Trem sempre ou está vindo hoje pela primeira vez só? Não, sempre venho aqui. Sempre venho, sempre tem carros diferentes, né? Ver os Mustang, os carros, todos os carros antigos, né? O meu sonho ainda tem um dos carros antigos ainda. Essa é uma grande oportunidade, uma grande iniciativa do antigo mobilismo, de reunir uma série de apaixonados aqui por um bem comum, que são os veículos antigos. Isso conta a história e nos mostra muito sobre hoje, sobre os automóveis de hoje em dia. Tu tem algum carro antigo? Tenho, tenho um Chevette 79, que está ali do lado. Vou mostrar essa caranga então. Vamos. Esse aqui é um Chevette 79 SL. Eu comprei esse Chevette há dois meses atrás. E por um objetivo só, ele é do mesmo ano de nascimento que eu, 1979. Ele tem alguma coisa para fazer, alguma coisa eu já fiz, mas a base é boa. E isso foi o que me fez comprar o carro. Do Museu do Trem, Del Moraes Júnior, para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. E agora você acompanha uma reportagem da TVNH sobre uma palestra que teve na Fevale sobre o tratamento de esgoto. A Universidade Fevale está promovendo uma palestra no dia 20 de agosto, que apresentará para a comunidade o projeto de extensão da instituição, denominado Tecnologias para o Tratamento de Esgoto de Novo Hamburgo. O projeto apresentado é realizado em convênio com a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e também com a Comusa, que é a responsável pelos serviços de água e esgoto da cidade. O evento, que irá acontecer às 19h45min, no Auditório do Prédio Branco, no Campus 2 da instituição, será voltado para prefeitos, vereadores, integrantes do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, com o Musa e também a comunidade. A palestra tem por objetivo divulgar as ações do convênio junto ao meio político e a comunidade. A entrada do evento é gratuita e não necessita inscrição. Acidente de ciclista na Frederico Link, no cruzamento com a Santa Sofia. A reportagem é da TVNH. Por volta das 8h da manhã de hoje, ocorreu um acidente de trânsito na rua Frederico Link, no cruzamento com a Santa Sofia. Uma EcoSport Prata se choca com um ciclista que passava no local. O ciclista ficou por volta de 15 minutos no chão. Após isso, duas viaturas da SAMU compareceram no local e levaram a vítima. E agora você confere a matéria do Repórter Brasil sobre os premiados no Festival de Cinema de Gramado, nos Curtas Brasileiros. Dentro dos longas brasileiros, dois filmes dividiram oito prêmios. Infância, obra autobiográfica de Domingos Oliveira, recebeu os quiquitos de melhor ator coadjuvante para Paulo Betti, melhor roteiro para Domingos Oliveira, melhor montagem para Tina Safira, além do prêmio especial do júri pela atuação de Fernanda Montenegro. Outro destaque foi A Despedida, de Marcelo Galvão. O longa que explora a relação de um homem com uma mulher 50 anos mais nova foi premiado com melhor fotografia para Eduardo Maquino, melhor ator para Nelson Xavier, melhor atriz para Juliana Paz e melhor diretor para Marcelo Galvão. A estreia do músico Alceu Valença no cinema também foi premiada. O longa A Luneta do Tempo recebeu os quiquitos de melhor trilha sonora e melhor direção de arte. A surpresa da noite foi a categoria final de melhor filme. O quiquito foi para a Estrada 47, de Vicente Ferraz. O longa também recebeu o prêmio de melhor desenho de som no começo da noite. A Estrada 47 conta a história dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Renate Guiguel fala com a TVNH sobre o Culte Café, convidando o público. A escritora Renate Guiguel faz o convite para a 15ª edição do Culte Café, que é aberta ao público e ocorrerá hoje à noite na Fevale. O Culte Café é uma atividade da Academia Literária do Vale dos Sinos, da Alvales, e que a proposta é fazer um encontro de diversos setores que envolvem cultura e que tenham uma oportunidade de conviver, de divulgar, de se fazer também ver e que as pessoas tenham acesso numa área diferenciada, porque ele ocorre na área coberta da Fevale, tem a Cultural História, e ali nós realizamos ele, tem um café com piano, aí nós temos acompanhamento, sempre temos um artista plástico que expõe, que é ligado à psicoarte, temos a música que é o Miro Nardes, a caricaturista Raquel Silva também é nossa parceira, além dos integrantes da academia e um autor que nós convidamos, é uma vez por mês, geralmente ocorre na terceira semana, né? Então, dessa vez nós temos ele amanhã e é a 15ª edição que nós estamos organizando. Então, nós vamos realizá-lo a partir das 18h30, dia 20 de agosto, na Cultural História, na Fevale, e teremos um autor de literatura jovem, Chimenec, dessa vez no nosso encontro. E aí a gente gostaria de deixar o convite, é um evento talvez diferenciado, por ser uma área de trânsito, né? Mas mesmo assim, nós estamos lá, o autor também se encontra, está sempre disponível lá um bate-papo, a conhecer a obra, e é um momento que nós, como academia, nós nos sentimos como integradores. Nós não somos estritamente uma academia literária, sim, nós somos um espaço de interação cultural. E agora você acompanha os detalhes do resgate online da Polícia Federal, que mobiliza 230 policiais federais e tem 42 mandados de busca e apreensão. A matéria é da Repórter Brasil. A Operação Resgate Online é coordenada pela Polícia Federal do Pará. Em todo o Brasil, 230 policiais federais devem cumprir 42 mandados de busca e apreensão de computadores e realizar prisões no Distrito Federal e em 14 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. As investigações começaram há um ano e foi identificada uma rede de pedofilia depois que uma pessoa foi presa em flagrante aqui em Belém por armazenar e transmitir conteúdo pornográfico que envolvia crianças e adolescentes. É um trabalho de inteligência policial, inclusive utilizando métodos que são autorizados para desbaratar organizações criminosas e com isso a gente consegue ter a certeza absoluta de que nesses locais em que foi solicitado as buscas e apreensões, estavam sendo cometidos crimes. De acordo com a polícia, os acusados se comunicavam pela internet. Eles vão responder pelos crimes de formação de quadrilha e por armazenar e transmitir conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Em cada estado, em cada local, a superintendência vai instaurar um inquérito policial. Esse inquérito, a pessoa vai ter ampla defesa e vai chegar todos esses dados à mão de um juiz federal para julgar e esperamos que todas as provas sejam colhidas e as pessoas condenadas. Em Belém, foram duas buscas, não houve prisões, foram analisados os locais, os mandados foram cumpridos, mas não foi realizada prisão em flagrante nem material recolhido. As investigações continuam para tentar identificar quem utilizou aqueles computadores para transmitir. É um trabalho mais difícil, mas nós vamos continuar esse trabalho. Você sabe qual é o trabalho de um tabelião? Não? Então você acompanha a reportagem da TVNH com o Flávio Fischer, que vai contar todos os detalhes da profissão. De acordo com a Associação dos Notários e Registradores, o tabelião de notas é um profissional do direito com fé pública para autenticar fatos e escrever qualquer tipo de contratos e documentos. Ele é um conselheiro imparcial para os momentos mais importantes da vida. Há exemplo do casamento ou a união estável, a separação, a compra da casa própria e outros bens imóveis, a doação e a emancipação de filhos. Também passar a procuração para negócios, fazer testamento, reconhecer assinaturas e autenticar documentos. Flávio Fischer, tabelião no tabelionato Fischer, comentou sobre a visão pessoal da sua profissão. E como eu entendo que o tabelião não é um mero burocrata, como é visto por muita gente, menos ainda ele é um mero reconhecedor de firma ou carimbador maluco, como era no passado, o tabelião é um ser consciente inserido na sua comunidade e que tem o dever, na minha opinião, legal, constitucional, moral e doutrinário, de prestar serviços à comunidade, de se inserir na comunidade, de trabalhar pelo crescimento da sua comunidade. Não só na execução dos seus atos notariais, mas também e fundamentalmente, naquilo que eu chamo de função principal do tabelião, que é o aconselhamento. Quando se pensou em planejar e organizar tudo isso num sistema empresarial de planejamento estratégico, se viu que nós temos por missão ir além. Ir além como? Buscar soluções para a comunidade. Ao se inserir na comunidade, você percebe as dificuldades que a comunidade enfrenta. E o gaúcho Beto Abouquerque foi o candidato escolhido para a vice-presidência ao lado de Marina Silva. O deputado federal e líder do PSB até então era candidato ao Senado, um dos aliados mais próximos de Eduardo Campos. Marina Silva foi avisada pela cúpula do PSB e concordou com a escolha. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes com mais notícias para você. Legenda Adriana Zanotto